Galera, estou aqui mostrando o meu Alga Scoober ATS, filtro de algas. Esse daqui é o meu Samp. A água basicamente vem lá do display, cai nessa caixinha aqui, uma caixinha de vidro. Nessa caixinha a água é escoada, escoa pela placa do ATS e vai para o sistema e a bomba de recalque manda para o aquário novamente. O meu aquário, como vocês sabem, não tem skimmer, ele é tocado só pelo Alga Scoober. Então pessoal, essa metade daqui para lá foi raspada faz 7 dias. Então hoje eu vou raspar desse ponto para esse lado. Eu vou estar raspando ela, depois vou mostrar para vocês a quantidade de algas que saem. Não dá para ver aqui, eu já fechei o registro e desliguei a bomba de recalque. Para a alga dar uma enxugada antes de eu levar lá para o tanque para estar raspando ela. Basicamente é isso aí pessoal. Uma luminária, uma luminária aqui com 3 lâmpadas PL, 2700K amarela, aquelas lâmpadas PL que a gente usa em casa mesmo. Só que porém 2700K, uma lâmpada amarela. Então tem 3 lâmpadas de 20 watts nesse ATS. E produz uma quantidade de alga aí absurda, cara. Vou estar raspando agora para vocês verem aí como é que... A quantidade de alga que vai sair. Isso aqui é a raspagem. Não precisa ficar bem raspado, tá pessoal. Esse restinho aqui que fica na placa, ele é bom deixar. Não precisa raspar muito. Esse restinho aqui que fica, ele já vai dar origem às novas algas aí. E vão começar a crescer rapidamente na placa do ATS. Então dessa vez está saindo até uma alga mais espessa aqui do que das outras vezes. Já tive bastante algas vermelhas, red slime aqui, até ciano, às vezes aparece na placa de atomáceas. Aparece uma porção de algas diferente aqui no ATS. E depois que eu montei o ATS, todas as algas que eu tinha no display sumiram por completamente. Algumas algas também que apareciam lá no display, que migravam para o ATS. Então é um sistema de filtragem bem interessante. E eu acho que vale a pena. Se montar um bem dimensionado para o aquário, é um sistema que vale muito a pena, na minha opinião. Então vou estar mostrando aqui para vocês, galera, a quantidade de alga aqui que foi raspada. Então pessoal, depois de raspado aí a metade da minha placa, essa daqui foi a quantidade de alga que eu tirei aqui do ATS. Não sei se dá para vocês ver aqui. Tem bastante alga, cara, velho. A quantidade muito boa de alga. Bem verde. E é isso aí, galera. Só raspar a metade, deixar a outra metade. Que agora essa metade raspada aqui vai começar a crescer a alga novamente. Daqui a pouco ela já está bombando aí de novo de alga. É isso aí, galera. Então é isso aí, pessoal. O ATS já está em linha. Já liguei a bomba. Já liguei a bomba de recalque. Abri a válvula ali. As luzes do aquário estão acendendo. Ainda não acendeu. O fotoperíodo aí está começando. Mas é isso aí, pessoal. O aquário está bem estabilizado, montado há quatro anos. E dois anos e oito meses aí sem skimmer. É isso aí, pessoal.